Se você não é inscrito, ative o sininho para receber notificações e se inscreva no canal. Então, bora para o vídeo! Droga! Esse parkour é muito grande, sério gente! Grande demais! Impossível, vai chegar ao final! Ai, caramba, esse daí foi sem querer! Deslizei! Meu Deus! Ai, caramba! Droga, eu não estou conseguindo, cara! Se eu morrer agora, eu vou ficar com raiva! Agora eu vou jogar para valer, cara! Para valer, para valer mesmo! Sério, para valer! Deixa eu ver aqui, cadê? Onde é que está? Olha! Que estranho! Fiquei com o chapéu! E... Troca! Aê, consegui! Ai, galera! Fui por um pouco, quase que eu consegui! Tô morrendo muito, galera! Tô morrendo muito, sério! Na verdade, tô morrendo muito! Ai, no último! Tinha que ser no último! Sério, cara! Pô! Ai, quase! Foi por pouco! Tinha que ser no último! Aê! Ai, ai, ai! Cai, 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 cai! Caralho, aqui eu só vou até... Estágio 18, tá, galera? Porque vai ficar muito grande o vídeo! Não vai dar! Ai, tô com raiva! Tô morrendo! Tá, tá, tá! Fica com atenção, cara! Fica com atenção! Fica com atenção! Você que anda aqui, 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 aqui... Olha, o cara morreu! O cara quase... Me distraí, quase caí! Devagarzinho, 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 devagarzinho... Ai, meu pé tá do lado de fora! Consegui! Opa! Tô morrendo, não! Ficou, será? Tchau, tchau! Tchau! Música Galera, ai cai tudo, tudo de novo, vou tentar roubar, tá não, tem que subir mesmo Que difícil Como é que essa garota acabar me empurrando aqui Mais Ai não, caí de novo Galera, para não ficar muito grande, eu vou cortar aqui, tá Aí galera, consegui, finalmente Bora para que lado vai Bora para que lado vai, será Aqui, aqui Ai, pisei no errado É para eu ter ido pelo lado, pelo cantinho Aqui no cantinho, aqui no cantinho Ai Não morre, não morre Ai, isso daqui está difícil Vou admitir Eu vou pular já Eita, essa daqui tem que escolher Vou na vermelha Não é essa Olha Eu mirei na cor preferida Não era Eu vou mirar na cor que eu menos gosto Também não é Tá bom, tá bom Opa Poxa, gente Era verde O preferido do Robin Hood Era verde Vou chutar Era esse daqui mesmo Não E muito mais Droga Não Ah, tá Achei que eu não tinha conseguido passar Ai Passa Doze Ai Meu Deus Tantas mortes Passa Esse aqui pelo cantinho Passa Ah, não Esse daqui vai ser complicado Ah, no final das contas Não foi Não foi Ai, caiu Não Ai, galerinha Vamos parar por aqui mesmo Tá muito grande já Tá no estágio ainda Treze Mas Vamos ver, né Vamos parar por aqui mesmo Então Tchau, galerinha Fui